Está no ar uma cena inesquecível. Chegou a hora da gente conhecer a cena que marcou a amiga cinéfila, Maria Alves. Ela enviou um trecho do filme musical Canção do Coração, de 2012. Na trama, Gigi Sparrow e Rose cantam em um mesmo coral, mas não se dão bem. Porém, elas se veem obrigadas a deixar as diferenças de lado para conseguirem vencer uma competição nacional e salvar o coral. E o momento que mais marcou nossa telespectadora foi a cena em que está acontecendo o ensaio do coral e Gigi começa a cantar Man in the Mirror de um jeito diferente e acaba emocionando a todos, inclusive V-Rose. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL